Se tem fila no posto, pode saber que o preço do combustível está barato. Neste aqui em Goiânia, o litro do etanol é vendido a R$ 2,79. Compensa perder alguns minutos na fila para abastecer. O que a gente estava pagando, né, até uns dias atrás, realmente estava bem acima do que essa promoção de hoje. Eu lá ia passando aqui já na avenida, né, aí eu aproveitei, falei, ah, vou aproveitar o preço e encheu o tanque, né. Já estava no jeito, na reserva já. Em Porto Alegre, o litro do etanol está acima dos R$ 4,00, já a gasolina abaixo dos R$ 6,00. Na realidade, hoje nós temos um aumento aos postos. Independente do anúncio do governo, da redução do petróleo, temos um aumento, que aí cada um vai ter que analisar como é que vai trabalhar isso aí. Miguel é motorista por aplicativo e prefere encher o tanque com o derivado do petróleo. Na gasolina eu tenho um rendimento maior e ando mais KM com combustível. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, na comparação entre a primeira e a última semana do ano, o etanol ficou em média 13% mais barato no Brasil. Mas a gasolina ficou 9% mais cara. Já o diesel ficou em média 8% mais barato ao longo do ano. O problema é que 2024 começou com a volta da cobrança dos impostos federais sobre o combustível. Isso representa cerca de R$ 0,35 a mais por litro. O valor deve ser parcialmente compensado pela queda de R$ 0,30 por litro na venda para as distribuidoras, anunciada na semana passada pela Petrobras. De acordo com o representante dos postos de combustíveis, o impacto real para o consumidor só deve ser conhecido nos próximos dias. Recém iniciando o ano, os volumes ainda estão devagar, porque é um movimento mais retraído. Então temos que aguardar nossa sequência para ver como vai se comportar. E essa é a negociação agora dos postos com as distribuidoras.